Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu gostaria de conversar com vocês sobre duas questões, sobre o curso de Geometria Analítica e sobre o curso de Cálculo II. Sobre Geometria Analítica, como vocês já sabem, eu concluí esse curso, levei inclusive 12 meses para terminar esse curso, agora esse tempo todo é compatível com o fato de que eu coloco uma videoaula por semana. É claro que eu gostaria de colocar mais videoaulas por semana, de modo a reduzir a quantidade de tempo que eu levo para fazer um curso, só que infelizmente no momento não dá. Aliás, como curiosidade, só para que vocês tenham noção, eu levo aproximadamente 12 horas para fazer cada videoaula, que tem no máximo 15 minutos, só para vocês terem noção do cuidado que eu tenho na preparação dessa aula para vocês. Em relação ao curso de Cálculo II, o que eu gostaria de falar é o seguinte, eu já fechei a emenda do curso, só que é bom esclarecer o seguinte, pode ser que esta emenda não seja exatamente a mesma emenda do curso de Cálculo II que você está fazendo na sua universidade. Isso é comum. Na verdade, cada universidade tem a sua liberdade para colocar a emenda do curso da forma que ela achar mais conveniente. Então, cada minha cidade tem um elemento diferente para cada curso. No final da sua graduação, você vai ver os conteúdos que outras pessoas também vão ver em outros lugares. Só vai mudar em que disciplina você vai ver cada conteúdo. Tá bom? Bom, de qualquer forma, se você precisar de conteúdos que não estão no curso de Cálculo II, você pode procurar, às vezes pode estar lá no curso de Cálculo I. E se não estiver no meu canal, claro, você tem a liberdade de colocar lá no YouTube e procurar por aquele conteúdo. Aliás, da mesma maneira que eu não quero que você fique preso a um livro só, eu também não quero que você fique preso a uma videoaula só. Você tem que procurar vários materiais. Tá bom? Bem, eu espero que você tenha gostado dessas informações. Dá lá o joinha nesse vídeo, se você gostou, ou não joinha, se você não gostou. Claro. Deixe o seu comentário na sessão de comentários. É importante saber o que vocês estão pensando. E também lembre-se de inscrever-se no canal, caso vocês queiram se manter a par de todas as novidades. Tudo bem? Até mais!